Queridos amigos e irmãos, é a antevéspera do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, a rainha e padroeira da Amazônia. O sírio é a grande festa da família paraense e Belém se torna uma grande família. E quando alguém está em família, sente-se em casa. Os romeiros e todos os que chegam em Belém, sente-se em casa. Este encontro em família é motivo para agradecer a Deus pelo calor que brota de gente que sabe receber, que sabe acolher, que sabe fazer sentir-se em casa. O Evangelho de João apresenta-nos como o primeiro acontecimento público de Jesus as bodas de Caná, uma festa de família. Está lá com Maria, sua mãe e alguns dos seus discípulos. Compartilhem a festa familiar. As bodas são momentos especiais na vida de muitos. Para os mais veteranos, pais, avós, é uma ocasião para acolher e recolher o fruto da sementeira. Dá alegria à alma ver os filhos crescerem, conseguindo formar o seu lar. É a oportunidade de avaliar por um instante que valeu a pena tudo aquilo porque se lutou. Acompanhar os filhos, apoiá-los, incentivá-los para que possam decidir-se a construir a sua vida, a formar a sua família. A memória é um grande desafio para os pais. Os recém-casados, por sua vez, encontram-se na alegria. Todo o futuro que começa. E tudo tem sabor. A casa nova, a esperança. Nas bodas sempre se une o passado que herdamos e o futuro que nos espera. Há memória e esperança. Sempre se abre a oportunidade de agradecer tudo o que nos permitiu chegar até o dia de hoje com o mesmo amor que recebemos. E Jesus, em Caná, começa a sua vida pública, precisamente numa boda. Insere-se nesta história de sementeiras e colheitas, de sonhos e buscas, de esforços e compromissos, de árduos trabalhos lavrando a terra para que dê o seu fruto. Jesus começa a sua vida no interior de uma família, no seio de um lar. E é precisamente no seio dos nossos lares que ele incessantemente continua a inserir-se e deles continua a fazer parte. Gosta Jesus de entrar na família. E nestes dias do sírio ele entra inteiramente nas nossas famílias e entra com a sua mãe Maria. É interessante observar que Jesus se manifesta também nos almoços, nos jantares. Comer com diferentes pessoas, visitar casas diferentes, foi um lugar que Jesus privilegiou para dar a conhecer o projeto de Deus. Ele vai à casa dos seus amigos, à casa de Lázaro, de Marta e Maria. Mas cuidado, não é seletivo. Não lhe importa se há publicanos ou pecadores como Zaqueu. Ele vai à casa de Zaqueu também. E não era só ele que agia assim. Quando enviou os seus discípulos a anunciar a boa nova do reino de Deus, disse-lhes, Ficai na casa que vos receber, comendo e bebendo do que lá houver. Podas, visitas aos lares, jantares, algo de especial, devem ter estes momentos na vida das pessoas para que Jesus prefira manifestar-se lá. Nós, hoje, precisamos redescobrir a importância dos membros de uma família estar juntos, pelo menos, para o jantar. À noite, voltando do trabalho, da escola, parece que não tem mais tempo para reunir. Um momento especial de vida familiar é indispensável. E Jesus escolhe estes momentos para nos mostrar o amor de Deus. Jesus escolhe estes espaços para entrar nas nossas casas e ajudar-nos a descobrir o Espírito vivo e atuante nas nossas casas e nas nossas realidades cotidianas. É em casa onde nós aprendemos a fraternidade, onde aprendemos a solidariedade, onde aprendemos a não ser prepotentes. É em casa onde aprendemos a receber e agradecer a vida como uma benção. e aprendemos que cada um precisa dos outros para seguir em frente. É em casa onde experimentamos o perdão e somos continuamente convidados a perdoar, a deixarmos nos transformar. Em casa não há lugar para máscaras. Somos aquilo que somos. E de uma forma ou de outra somos convidados a procurar o melhor para os outros. Por isso, a comunidade cristã designa as famílias pelo nome de igrejas domésticas, porque é no calor do lar onde a fé permeia cada canto, ilumina cada espaço, constrói comunidade, porque foi em momentos assim que as pessoas começaram a descobrir o amor concreto e o amor operante de Deus. Em muitas culturas, hoje em dia vão desaparecendo estes espaços, vão desaparecendo estes momentos familiares. Pouco a pouco, tudo leva a separar-se, a isolar-se, escasseiam os momentos em comum para estar juntos, para estar em família. Assim, não se sabe esperar, não se sabe pedir licença, não se sabe pedir desculpa ou dizer obrigado, porque a casa vai ficando vazia. Vazia não de gente, mas de relações vazias de contatos humanos, vazias de encontros entre os pais, filhos, avós, netos, irmãos. Uma pessoa que trabalha conosco contava que a sua esposa e os seus filhos tinham ido de férias, e ele tinha ficado sozinho porque tinha que trabalhar naqueles dias. E no primeiro dia a casa estava toda em silêncio, em paz, e parecia feliz. Nada estava fora do lugar. Já no terceiro dia, quando perguntamos como é que ele estava, disse, eu quero que eles voltem todos já. Sentia que não podia viver sem a sua esposa e os seus filhos. E isto é bonito, é muito bonito. Sem família, sem calor do lar, a vida torna-se vazia. Começam a faltar as redes que nos sustentam na diversidade, as redes que nos alimentam na vida cotidiana e motivam a luta pela prosperidade. A família salva-nos de dois fenômenos atuais. Duas coisas que acontecem hoje em dia, a fragmentação, isto é, a divisão e a massificação. Em ambos os casos, as pessoas transformam-se em indivíduos isolados, que facilmente podem ser manipulados e controlados. E assim, encontramos no mundo sociedades divididas, desfeitas, separadas ou altamente massificadas, que são consequência da ruptura dos laços familiares, quando se perdem as relações que nos constituem como pessoa que nos ensinam a ser pessoa. e, infelizmente, a pessoa acaba se esquecendo, como se diz, esquecendo pai, mãe, filho, filha, avô, vão se esquecendo estas relações que são o fundamento, são o fundamento do nome que nós temos. A família é a escola da humanidade, escola que ensina a pôr o coração aberto às necessidades dos outros, a estar atento à vida dos demais. Quando se vive bem em família, os egoísmos diminuem. Mas quando não se vive uma vida de família, vão se formando personalidades totalmente centradas em si mesmas, que nada sabem de solidariedade, de fraternidade, de trabalho em comum, de amor, de discussão entre irmãos. Não sabem. Apesar de tantas dificuldades como estas que afligem hoje tantas famílias no mundo, não nos esqueçamos que as famílias não são um problema. As famílias são uma bênção, a maior bênção da nossa vida. E podemos imaginar o nosso sírio como a festa da família, o encontro dos irmãos, dos parentes, dos amigos, as relações abertas, a alegria, a verdadeira festa, a festa com Jesus, a festa com Maria. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. A vós com confiança nos dirigimos. Sagrada família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, escolas autênticas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada família de Nazaré, que nunca mais se faça nas famílias experiência de violência, egoísmo e divisão. quem ficou ferido, escandalizado, depressa, conheça a consolação e a cura. Sagrada família de Nazaré, o sínodo dos bispos possa despertar em todos a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, escutai, atendei a nossa súplica. Amém. Um feliz e abençoado sírio para todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.